Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Jociane e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 5 ideias de atividades para fazer no dia das bruxas. A primeira ideia se chama matemática do vampiro. O que nós vamos ter que fazer? Com um EVA ou com uma cartolina, um papel preto, nós vamos fazer vários morceguinhos. Gente, esses moldes tem na internet. Eu mesma peguei na internet e fiz o desenho. Nós vamos fazer vários morceguinhos pretos e vamos colar em várias partes da nossa cartolina. Como que vai funcionar? Quando a criança abrir, vai ter uma letrinha. Aqui tem a letra A, aqui tem a letra C, aqui tem a letra D, não sei se dá para ver daí. Mas podemos deixar bem grande para as crianças olharem. Por que tem uma letrinha? Porque ela vai ter que escolher um, e vai ter que observar a letra. E aí, vamos supor, eu coloquei a letrinha aqui. O que tem atrás? Uma continha. 6 mais 3. Então, cada letra. A letra A. A criança escolheu a letra A. Vamos ver qual conta ela vai ter que resolver. 3 mais 4. Letra D. Vamos encontrar a letra D. Qual continha ela vai ter que resolver? 4 mais 4, 8. Então, dá até para fazer uma brincadeira com quando ela acertar o número. É a matemática do vampiro. O que você achou? Eu quero que você me conte aqui nos comentários. A próxima atividade também é muito legal. Nós vamos pegar uma folha branca e vamos encapar uma caixinha. Já passei uma cola branca mesmo. Podemos utilizar uma colinha branca. Aí, com a nossa caixa encapada, nós podemos fazer uma caixa misteriosa. Podemos deixar ela toda temática. Claro que você pode escolher outras cores, como roxo, como laranja, né? E aí, dentro da caixinha, nós vamos colocar vários papeizinhos pretos. E a criança vai ter que escolher um papel. Vai ser uma brincadeira de imitação. Vamos supor que ela escolhe um papelzinho aqui e está escrito risada de bruxa. Então, ela vai ter que imitar. Como que faz? Uma bruxa. Ha, 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 ha. A voz. Para que todo mundo se divirta. Outra criança vai lá e escolhe e está escrito zumbi. Então, a criança terá que imitar um zumbi. Tem uma outra aqui que a criança vai ter que imitar o lobo mau. Então, dá para pegar vários personagens, tanto da literatura brasileira como do mundo, de fantasmas e tudo mais, que lembre esse dia. E aí, as crianças vão poder brincar bastante e ainda vão fazer uma atividade de leitura. Na caixa misteriosa também dá para fazer esse tipo da matemática do vampiro, fazer continhas. Tem várias outras atividades que dá para adaptar. O que você achou? A próxima ideia é para brincar com fantoche. Nós vamos fazer um fantoche super simples, com poucos materiais. Nós vamos precisar de um EVA branco. Olha, a medida você vai ver. Tem que caber uma mãozinha aqui, né? Nós vamos colocar a mãozinha aqui dentro, tá? E aí, nós vamos grudar as laterais. Para ser mais fácil, pode grudar com uma fita branca mesmo ou com cola quente. Você vê qual é a melhor opção. Então, vamos primeiramente, vamos grudar. Eu, hoje, vou usar uma fita branca. Pronto, olha. Com a fita mesmo, já está feito aqui. Agora, nós temos que fazer a carinha do nosso fantasma. Para isso, nós vamos precisar de um EVA ou um papel preto. Pode brincar com o formato dos olhos e tal. O meu fantasminha ficou assim. Olha que legal, dá para fazer um para cada criança e dá para fazer de outros personagens também. A atividade que ajuda na criatividade, porque as crianças vão ter que inventar histórias, fazer um teatrinho, brincar, raciocínio lógico. É muito bacana. Me conta o que você achou. Agora, a próxima atividade também é muito legal. Nós vamos precisar de um rolinho de papel higiênico e também esparadrapo. Olha só. E nós vamos fazer uma múmia. Olha que legal. Então, a primeira coisa vai ser a gente passar esse esparadrapo em volta do nosso rolinho. Então, nós vamos utilizar fita branca para passar, o que combina muito com uma múmia. Então, vamos lá. Começar aqui. Começa assim e a gente vai passando. Pode passar bem para ficar bem forte. Por cima, por baixo, olha. Assim mesmo. Terminou. Corta. E usa também a mesma fita para grudar aqui. E aí, o que a gente pode fazer? Nós podemos fazer olhinhos, que pode ser com EVA, com papel. Mas eu acho incrível a gente utilizar esse tipo de olhinho aqui. Ele fica mais divertido. Isso aqui tem na papelaria. Então, enquanto uma criança pode fazer um brinquedo, um fantástico com esse daqui, a outra criança pode utilizar esse daqui, olha, para fazer uma brincadeira. O que vocês acharam da nossa múmia feita de rolinho de papel higiênico? A próxima brincadeira nós vamos... É mais fácil ainda. Nós vamos pegar um papelzinho e amassar. Amassar, 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 amassar. Até formar uma bolinha. Ó, muito fácil, né? E aí, nós vamos pegar uma folha de papel toalha, colocar a bolinha aqui no meio e amassar aqui, ó. E aí, nós vamos pegar um elastiquinho e vamos passar aqui no meio, olha. Nós vamos pegar uma canetinha preta e vamos fazer uma carinha. Nós temos um fantasma! E aí, o que nós podemos fazer com esse fantasminha? Nós podemos utilizar um palitinho de picolé. O meu está riscado porque eu estou reaproveitando. Nós podemos colocar ele aqui no meio e aí nós podemos brincar com o nosso fantasma. Então, veja só, eu fiz vários modelinhos que dá para contribuir aí para o teatro legal. Esse fantasminha, esse fantasminha e ainda a nossa múmia. Agora eu quero que vocês me contem qual dos fantasmas você mais gostou. esse daqui ou esse daqui? Ou talvez você gostou mais dessa múmia? Eu quero saber se você vai fazer a matemática do vampiro com seus alunos e o que você achou da caixa misteriosa. São todas atividades muito legais. E agora é com você. Se não é inscrito no meu canal, se inscreve para você ter dois vídeos por semana que podem aprimorar nas suas aulas. E também deixa o like e compartilha com seus amigos. Muito obrigada por tudo. Um beijo e até mais.